Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Quer dizer, graças a Deus, a nossa esperança é a vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A que não vos demovais da vossa mente, com facilidade nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo alertava aos textalonicenses que havia rumores, às vezes até por carta, nos nossos dias seria pelas redes sociais, pela mídia social, mensagens para cá, mensagens para lá, dizendo que nós não precisamos mais trabalhar, vamos parar de trabalhar porque a vinda do Senhor está bem, bem próxima, etc, etc. Bom, então Paulo diz assim, Queridos irmãos, é nessa ordem, primeiro que venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o homem da iniquidade, o homem da perdição. Então, precisa haver primeiramente a apostasia e em seguida aparecerá o homem da iniquidade, o homem, o filho da perdição. Qual é a característica desse homem da iniquidade? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, assentando-se como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, esse homem da iniquidade, na verdade, ele é um comandado daquele arcanjo que caiu, que desejava galgar posições, mais posições, queria estar acima, não é isso? Acima dos anjos, ele queria galgar a primeira posição e não contente com isso, não tinha mais ninguém acima dele, então ele queria galgar a posição de Deus, ele queria ser igual a Deus. Então, esse anticristo que virá, na verdade, é uma corporificação desse arcanjo satanás que se tornou adversário de Deus. Mas aqui no versículo 5 diz assim, Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Quer dizer, Paulo, ele passou, o tempo que esteve com os tessalonicenses, ele falou dessas coisas e no versículo 6, mostra como é óbvio, o que detém o anticristo é óbvio, no versículo 6, E agora, sabeis o que o detém? Quer dizer, os tessalonicenses sabiam o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quer dizer, Deus tem um tempo determinado para a aparição desse anticristo, do homem da iniquidade, mas os tessalonicenses sabiam o que os detinha. Portanto, irmãos, eu queria mostrar para vocês que isso, de certa forma, está diante dos nossos olhos. É muito óbvio, mas é tão óbvio que é um ovo de colombo, que ninguém percebeu. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tem alguma coisa que detém o homem da iniquidade, o inico. Detém o inico. O que detém o inico precisa ser afastado para que o inico possa aparecer. Então, será de fato revelado o inico. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela revelação de sua vinda. Então, queridos irmãos, a palavra inico, a iniquidade é anomia, anomia é sem lei, destituído de lei. É a condição de quem não cumpre a lei, de quem despreza a lei e a viola, viola a lei. E o inico é anomos, anomos é alguém sem lei e alguém que desrespeita a lei. Então, com certeza, é a própria lei que detém o surgimento do inico, daquele que ele quer estar totalmente sem lei. Ele quer estar totalmente livre das amarras, dos laços de Deus através da sua lei, através da sua palavra. Então, queridos irmãos, eu queria mostrar para vocês que em Romanos 1 já mostrava que havia alguma coisa que já estava sendo trabalhado na sociedade humana, desde que o homem caiu. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Então, existe aqui a verdade e a injustiça. Deveria ser assim. O oposto à verdade seria a mentira, a falsidade, a vaidade. Mas aqui diz, aqui sempre há um... O que contrapõe a verdade da Bíblia é sempre a injustiça. Não sei se vocês perceberam. Quando vocês forem fazer a cultura da Bíblia, vocês vão perceber. É sempre a verdade contra a injustiça. Na verdade, a verdade está... É oposto, né? É oposta à mentira. Mas a mentira em si tem o objetivo de produzir a injustiça, de produzir a impiedade, de produzir perversão, tá? Então, não sei se vocês começam a perceber o que eu quero dizer. Quando você afasta a verdade dos homens, o que sobra é a mentira. E o que a mentira produz é a injustiça, o que a mentira produz é a impiedade, o que a mentira produz é a perversão, perversão, tá? É isso que detém, está segurando o aparecimento do iníquo, do sem lei. Porque ele não quer a lei, ele não quer Deus como a verdade, a palavra de Deus como a verdade. Então, todos os movimentos da nossa sociedade estão sendo feitos no sentido de remover Deus da nossa sociedade, de remover a verdade da nossa sociedade, de remover a Bíblia, a palavra de Deus como padrão da verdade na nossa sociedade. Por quê? Porque esse homem da iniquidade, ele quer iniquidade, ele quer a injustiça, ele está removendo, afastando tudo que se relaciona a Deus, tudo que se relaciona ao objeto de culto, tudo que se relaciona à palavra de Deus, ele está removendo para quê? Para que ele possa fazer a sua vontade, a injustiça, a impiedade, a perversão. Por quanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus desmanifestou. Quer dizer, você pode tentar afastar Deus da jogada, afastar a verdade da jogada entre os homens, mas Deus se fez manifesto em todas as coisas criadas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não tem como negar Deus, mesmo que o mistério da iniquidade tenta negar Deus, tirar Deus da jogada, mas não tem como negar. Claramente se reconhecem a divindade e o poder eterno de Deus pelas coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por quanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Quer dizer, a hora que você tira Deus da sociedade, tira Deus do homem, a hora que você tira a verdade do homem, o que resta é os homens se tornam nulos, zero. Não tem nada nos seus próprios raciocínios. Quer dizer, a verdade é a única coisa consistente nesse universo. A hora que você tira a verdade, o que sobra na nossa cabeça é zero, é nulo. Os nossos raciocínios se tornam nulos, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vêm as trevas, não tem luz, o homem não sabe para onde vai. Inculcando-se, aí o homem vai se fazer por sábio, mas tornam-se louco. O homem torna-se louco cada vez mais. As loucuras, irmãos, estão acontecendo na nossa sociedade até a vinda do Senhor. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quer dizer, isso começou a introduzir adoração a ídolos, adoração a homens. Então, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Quer dizer, quando você remove a verdade da humanidade, e o homem então começa a receber, sofrer consequências de falta da verdade, e começam a desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Essa é a consequência. Mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Desde que Satanás se rebelou contra Deus, ele quer ser adorado. Então, para que ele seja adorado, ele começou a fazer um movimento para que alguns homens levantassem reinos e governos humanos para serem adorados. Os homens, em lugar de adorarem a Deus, passam a adorar homem. Na verdade, indiretamente estariam adorando a Satanás. E começou a criar ídolos no meio dos homens para adoração. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Isso tudo é consequência da humanidade afastar a verdade e adotar mentira. E aí, isso dá como resultado toda sorte de perversão, toda sorte de impiedade, toda sorte de injustiça. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo tropezas homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Deus, observando a decisão humana de se afastar da sua presença e conselhos, entrega os pecadores à sua própria volúpia pecaminosa e à liberdade ansiada. Entretanto, esses se tornam escravos de si mesmos e dos que pensam de igual modo. Deus remove as restrições divinas que protegem a humanidade dos piores sofrimentos decorrentes da libertinagem e das coisas mais horríveis. As antigas sociedades gregas e romanas não apenas aceitavam o homossexualismo e a pederastia, mas exaltavam essas práticas como uma expressão de afeição superior ao amor heterossexual. As práticas homossexuais eram comuns também em todo o mundo semítico. Entretanto, para os judeus, sempre foi uma abominação. A prática homossexual não é uma doença. É o resultado do pecado do afastamento de Deus, muitas vezes influenciados com todos os pecados pelos ardis do diabo e dos seus demônios. Tudo isso é a consequência de não se ter a lei de Deus, não se ter a verdade de Deus como referência. E os homens começam a, de mal para pior, até a total destruição de si mesmo, a impiedade e a perversão cada vez maior. Isso é o que o mistério da iniquidade já está operando na nossa sociedade para, nessa direção, chegando lá. E quando chegar no momento em que os homens não terão mais o conceito de Deus na cabeça, isso já começou com o movimento marxista, tirando principalmente dois itens. Eu quero falar desses dois itens, as duas colunas, que é o conceito de Deus e o conceito da família. Então ele quer destruir o marxismo. Mas o movimento pós-modernista está fazendo esse trabalho para tirar o conceito de Deus e da Bíblia. Então ele quer ter o conceito de Deus e da Bíblia. Tchau, tchau. Obrigado.